Feiticeira Que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter alguém Para me consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu E com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 Essa mulher Que por ela me amei Feiticeira 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 Eu não posso negar Feiticeira Que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter alguém Para me consolar Vivia sofrendo Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu E com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 Essa mulher Decorada na gama Feiticeira Feiticeira Eu não posso largar Feitiço fiel Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou lhe escrevendo Com o coração Partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase morto Com um beijo seu Lhe falar de mim E não repetir A palavra a Deus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados em franto Lembro que chorei De que você chorou E você chorou Eu estou distante Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou lhe escrevendo Com o coração Partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase morto Com um beijo seu Lhe falar de mim E não repetir A palavra a Deus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados em franto Lembro que chorei E que você chorou E que você chorou E que você chorou Você é a cigarrinha, dona do meu coração Você é a cigarrinha, dona do meu coração Não tenho sangue cigarrinha, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigarrinha, mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai e quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigarrão Só porque eu não tenho sangue cigarrão Você é a cigarrinha, dona do meu coração Você é a cigarrinha, dona do meu coração Não tenho sangue cigarrão, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigarrão, mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai e quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigarrão Só porque eu não tenho sangue cigarrão Só porque eu não tenho sangue cigarrão Eu pensei que fosse fácil esquecer Uma paixão Descobri como é difícil dominar Um coração São lembranças e momentos tão marcantes Difícil de apagar Mesas simples e não menos importantes Posso não lembrar Beijo na boca O cheiro da pele Mais duras de amor Vieram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dois momentos de amor Lembranças e momentos tão marcantes Difícil de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar O cheiro da pele E agora? Tá juras? O que era? Não quero o que é? Não quero lembrar Tá lindo? Pra poder, pra poder, galera Do queijo na boca Do cheiro da pele Da juras de amor Vieram pra sempre Eu sei Talvez eu tenha sufocado O teu sentimento Não consegui sintonizar O teu pensamento Sabendo que você queria Acancar comigo Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Ou vou ser amanhã Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai te amar Vai encontrar Talvez você ame que te faça O que fez Comigo Me vai chorar E a malá Viva de um dia Eu me lembro de querer O que eu me engane o tempo todo Eu me lembro de querer Eu me lembro de querer Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Comigo 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 Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai te amar Vai Vai Procurei em outros braços Sente seu calor Procurei em outras bocas Sente seu sabor Procurei em outro corpo O perfume seu Mas meu coração Um dia esqueceu O amor é assim Chega de repente Faz a gente se perder Tá marcado em mim Eu saio do pensamento Querendo me enlouquecer E aí Pode ir embora E se as lembranças Que não estaram De nós dois E a qualquer hora Se arrependeria Saudade bem depois Não adianta Segue seu caminho Sem lembrar Que o dia foi O amor Da sua vida Da sua vida Vai Feche a porta Escolta Se tudo Não passasse De ilusão Me ignora Estrói o sentimento E vai atrás De outra paixão Esquece tudo Prometo Vou chorar E nem tentar Te convencer Que um dia Nem Você Se arrependeria Por ir embora E se as lembranças Que gastaram De nós dois Vai se arrepender E a saudade Vem depois Segue seu caminho Sem lembrar Que um dia eu fui O amor Da sua vida Vai Vai Feche a porta É como se tudo Não passasse De ilusão Me ignora Estrói o sentimento E vai atrás De outra paixão Esquece tudo Prometo Vou chorar E nem tentar Te convencer Que um dia Eu me Eu me Você Todos os amantes Adormeceram Já não vivem O mundo Em que se venderam Quero ouvir Seus passos De volta Minha porta E E deixar que amanhã Juntos nos encontrem E que se acabem Os segredos E assim quando eu te vejo Me aperte em seus braços De um jeito De um jeito que só você sabe De um jeito que só você sabe Já não há razão Já não há razão Pra não ser Pra sempre Não me deixe Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho E assim quando eu te vejo Que mude o destino Que meu corpo Que meu corpo Encontre em seu corpo Encontre em seu corpo E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço E aperte em seus braços Amém E um jeito que só você sabe E um jeito que só eu E um jeito que só eu te abraço E um jeito que só você sabe E um jeito que só você sabe E um jeito que só eu sabe E um jeito que só eu Eu pensei que não Nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O prato do meu rosto É feito um temporal É o vinho que brilhava Mão de cada dia Eu era tão feliz E isso eu não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver De te voltar O frio do meu corpo Perguntar por ti E não sei onde está E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão E nada é mais difícil E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver Eu era tão feliz Eu era tão feliz Se não tivesse ido Se não tivesse ido A cada manhã Não procure saber Onde estou Meu destino não é de ninguém E eu não deixo Os meus passos no chão Se você não entende Não vê, se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse sol Minha mente virasse sol Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros só O meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chove, chove O meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chove, chove Chove, chove Chove, chove Um telefone, meu aluno Uma voz disfarçado Falou que eu estava A loucura do meu pensamento Eu fui atrapalho 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 E quando fiz a noite Eu fui atrapalho Eu fui atrapalho Eu fui atrapalho Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Da gente Fala nada Deixa tudo assim comigo Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras Assim não faz mal E assim não me faz mal não Quantos dias se completam Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a volta pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Vem agora Com essas insinuações Seus defeitos Onde há algum medo normal Será que você É nada que eu penso Com quem se não for Não me faz mal não Não me faz mal não Noite e dias se completam Com o seu amor Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a volta pra você Tiro a volta pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer O meu prazer Noite e dias se completam Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Música Amor Tudo bem Sim Com as minhas Amor Obrigado.